Tem um anjinho na tua casa, na tua família, e pra saber que é contigo que Deus fala, é um menino. Um anjinho da pele branquinha, do cabelo preto, meio enroladinho, caracoladinho. Tem um anjinho na tua casa que Deus vai visitar ele, viu? Deus vai visitar essa criança. Eu tô todinho arrepiado. Porque essa criança não tá conseguindo dormir. Essa criança à noite não tá conseguindo descansar, tá tendo pesadelo. Não tá conseguindo se alimentar bem, você sabe que é verdade. E tem uma coisa acontecendo, só que o teu olho não conseguiu ver porque tá no espiritual. Essa criança não se alimenta bem, tá ficando muito doentinha. Só que na boca do profeta, Deus fala com a autoridade no dia de hoje, terça-feira. Vou visitar essa criança com duas coisas. Eu vou visitar esse anjinho com duas coisas. E eu vou ser boca de Deus aqui na tua vida agora. Você vai colocar o teu nome nos comentários. Já faça isso agora. Coloca, registra o teu nome. Que eu vou estar orando por você, pela tua casa e pela tua vida. Dá o coraçãozinho pra fortalecer meu perfil. Um presenteio, uma esteira pra me impulsionar. E o nome do Senhor será glorificado. Porque entrou alguém aqui agora que vai viver um grande... Meu Deus, é muito forte. Eu via como se fosse um laço, sabe? Eu via como se fosse um dardo inflamado que pegou e pegou nessa criança e os responsáveis não viram. O pai, a mãe e os avós não viram. Porque é no espiritual. Uma criança que tem uma chamada linda, uma criança que nasceu já diferente. Só que de uns tempos pra cá, ele tem tido algum transtorno de personalidade. Tá chorando de repente. Ficou birrento, sabe? Assim, criança que chora por qualquer coisa. Criança que já não tá se alimentando, fica doentinho. E Deus tá dizendo que isso é ação espiritual. Eu via retalho espiritual. Porque a fúria do cão era contra os pais e contra os avós, mas não conseguiu e atingiu a criança. Só que Deus tá dizendo pra mim aqui agora que ele tá visitando essa criança com grande livramento. Deus tá repreendendo o dardo inflamado do inimigo agora. Alamandaravassurimikalavargia. O Senhor manda eu te dizer que ele tá visitando com mãos fortes e trazendo um grande livramento. E de hoje, de hoje, dia 6 de agosto, até o dia 10 de agosto, você vai ver a transformação. Vai ver a diferença. Pois o Senhor falou. Falou com autoridade, poder e virtude. E o mal caiu por terra em nome de Jesus. Outro orando, determinando a bênção, o milagre, a providência, a prosperidade em nome de Jesus e a libertação. Amém.